Isso não está, inclusive, sendo apontado como uma renovação da política. Isso é viável que as pessoas pensassem que eu poderia ser candidato a deputado estadual. Então, passou a eleição e agora falam que eu posso ser candidato a vice-prefeito. Isso, para mim, antes de vocês se perguntarem, isso, para mim, gera motivo da alegria. Por mais que eu não tenha interesse nenhum. Mas isso, mercedo o trabalho que você desenvolveu. Justamente. Eu enfoquei aqui ainda pouco, não só quando vereador, como também com a origem de tudo. Isso aí, justamente, se respalda na família. Justamente. Qualquer partido gostaria de ter um Sandro de Miro em sua voz. E, para mim, é uma honra de saber que as pessoas pensam isso de mim. Mas eu não quero aqui afirmar, aqui, em primeira mão do seu programa, que eu não conversei com nenhum partido político, não conversei com nenhum pré-candidato a prefeito da Aracadu. Você contou desfiliado alguma sigla? Não, eu estou desfiliado a partido político, justamente, já para evitar qualquer tipo de tentação, ou de pressão, ou de qualquer setor, de eu encandadar novamente. Então, eu não tenho pretensão nenhuma, não. E fico feliz, claro. Fico feliz porque meu nome está sendo citado nos programas de rádio, nos jornais. Está sendo lembrado de forma positiva. Está sendo lembrado de forma positiva. Isso, graças ao que o Ludwig falou, pela nossa história. Porque, se perceberem, os nossos trabalhos sociais, eles continuam veemente acesos. As pessoas estão sendo atendidas diariamente, diversos serviços que são oferecidos gratuitamente. Você lembraria, Sandro, todos os serviços que o CEINFA oferece à coletividade? O CEINFA atende, o Centro de Integração da Família atende, da criança ao idoso. Desde o projeto de reforço escolar às crianças da escola pública, há o projeto de apoio ao idoso, à pessoa da terceira idade. Uma média de todas as pessoas são atendidas ou beneficiadas pelo CEINFA? Olha, já foram, desde 2006 até hoje, cerca de 10 mil pessoas beneficiadas. Da região do Veneza, do Mário do Carmo, do São Carlos. E acaba atraindo pessoas de todas as comunidades e de setores também do município de Nossa Senhora do Socorro. Então, é um projeto que nos alegra bastante. Hoje, quem mantém o CEINFA, principalmente como mantelador principal, é o Grupo Miro Santos, mas eu quero aqui dizer que os nossos clientes da rede de postos-presidente, ao estar abastecendo o seu carro, combustível na rede de postos-presidente, parte do combustível que ele está colocando no seu carro, são doados para a manutenção das obras que o CEINFA realiza. Então, é um projeto maravilhoso. A semana retrasada, nós estivemos lá nas comemorações do Dia dos Pais. E cada visita, aí meu pai foi, também foi homenageado, meus irmãos. É uma emoção muito grande, porque são homenagens... Quando começou esse trabalho, Sandro? Foi em 2006, o CEINFA. Mas a vida social da minha família, do meu pai mais precisamente, ela acontece há 26 anos, né? Desde quando nós tínhamos o sítio na cidade de Itapuranga da Joda. O Natal da Comunidade acontece, aconteceu no último dezembro, há 25 anos, e onde 4.500 crianças carentes recebem roupas novas, que são adquiridas com recursos próprios, e são entregues no dia 25 de dezembro, juntamente com a minha família. Então, tudo isso... Pois não atende só a região do bairro, não, né? Não, eu acredito que tem todos os bairros de Aracaju, porque, veja bem, um curso de informática, que ele tem uma sala refrigerada, um computador por aluno, com um instrutor profissional, com data show, para poder acompanhar a sala de aula. No mercado, ele custa 300 reais. Então, é vantajoso a pessoa sair do Santa Maria, por exemplo, se dirigir até o bairro Veneza, pagar a passagem diária e fazer o curso lá. Então, eu queria ter a oportunidade de ter... De graça, ninguém paga nada por ele. Quem paga são os clientes da rede de postos, presidente, ao estar abastecendo o seu carro, parte dos lucros desse combustível são destinados à manutenção das obras sociais do CEINFA. Vocês já pensaram na possibilidade de estender o CEINFA para uma outra localidade carente? Digamos que a atuação, o foco maior de atuação do CEINFA é Veneza. Onde está situada a sede. Vocês já tensionaram em estender, digamos, para a zona de expansão de Aracaju? Ou nunca pensaram nessa possibilidade? Olha, é um projeto, é uma ideia. E, inclusive, as pessoas ofertam esse tipo de ideias e colocam nas reuniões, porque toda a comunidade queria e quer ter um projeto como esse. E aí acaba alencando a política, porque Aracaju deveria ter políticos assim, porque, creio que não, foi um projeto criado pelo então candidato, né, que saiu vitorioso e cumpriu o que prometeu em apenas um ano de mês. Mesmo afastado da política, continua fazendo trabalho social. Por isso que eu voto aqui a tese de que eu estou sendo muito feliz por estar hoje afastado da vida política. Uma realização. Sendo empresário, formando em Direito no final do ano, Relações Públicas, sou radialista também do curso técnico pelo SENAC, com muito orgulho, e está continuando fazendo as realizações que eu fazia enquanto vereador, estou fazendo hoje. Então, aí me pergunto, por que votar a ser político? Não é melhor eu estar como estou hoje, junto com o meu pai, que é o maior incentivador, a pessoa que cobra, que visita quase semanalmente a instituição, que faz reunião, cobra dos funcionários, ajuda as pessoas, Então, é uma honra muito grande. E você tem aquele peso, né? Olha, só faz isso porque é político, só faz isso porque é vereador. Isso, isso. Se afastou da política, continua fazendo trabalho social de suma importância aí, para aquela região, não só daquela região, acho que para toda a população carente de Aracaju. Carente, como eu falei, hoje nós atendemos pessoas de diversos bairros de Aracaju, claro que o foco principal é São Carlos, Jardim Centenário, Bugio, D. Pedro, Veneza, Maria do Carmo, Conjunto Maria do Carmo, enfim, mas atende pessoas de todos os bairros de Aracaju. E também da Cidade de Socorro. Nivaldo, vamos mais uma vez citar os nossos apoiadores. Agradecer os colaboradores, né? E depois nós vamos ao nosso breve intervalo comercial e depois voltaremos com a participação dos nossos convidados especiais. Vamos agradecer, então, o Baneza Ricard, a Nova Esquinha, a Todos Deda, CGP Eventos, o Van de Produções, Glade Eventos, CINFA, Aribemotos e também o blog do Claudio Nunes. Vamos ao Branco do Carmo Comercial e daqui a pouco a gente volta, né? Muito bem, Nivaldo. Daqui a pouquinho voltamos com o nosso Sarau Entre Amigos. Tchau, tchau.